Então, hoje então nós temos a Mariusi, que está voltando para casa, não é? Bom filho, a casa torna. Ela vai falar, buscai e achareis. Boa noite a todos. Realmente estou voltando, não é? E voltar a casa é sempre muito, muito bom. Mas por outro lado, eu me pergunto, não é? Será quando que nós começamos a voltar a casa? Porque a casa é nosso espaço maior e a gente está sempre circulando nesse espaço, indo e vindo. Mas de qualquer maneira é muito bom reencontrá-los, é muito bom estar aqui. O tema da nossa noite de hoje, buscai e achareis, é uma afirmativa, um estímulo do Mestre Jesus, para que nós fôssemos, para que nós seguíssemos, para que nós nos mobilizássemos na direção daquilo que nós buscamos, naquilo que constitui o nosso interesse, a nossa vontade, o nosso desejo maior, né? Sobre a Terra. Nós sabemos que no estágio primeiro das nossas encarnações, nós somos movidos pelos desejos materiais. Nós estamos sempre em busca das questões de natureza materiais. Mas na medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos percebendo a vida no seu contexto maior, no seu propósito maior, que nós entendemos que a vida não se circunscreve à Terra, a esse momento em que nós estamos aqui, aí nós começamos a aspirar a caminhos, a objetivos mais desafiadores, que satisfaçam mais as nossas questões, as nossas dúvidas, aos nossos desejos internos. A lição da noite de hoje, a lição preparatória, ela fala para nós que nós devemos nos empenhar, nós precisamos de saber qual o nosso objetivo de vida, para onde nós estamos indo, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos interesses, e submeter esse questionamento ao sentido maior da vida. O que é que eu estou fazendo aqui? O que me move? Quando eu pergunto o que me move, eu procuro saber em que direção as minhas energias, as minhas vibrações, os meus esforços estão sendo canalizados. E esta resposta também, ela me situa dentro do roteiro que o mestre nos deixou. E aí a resposta, ela realmente, ela me leva ao encontro dessas questões. E aí eu me perguntei, volto a colocar para todos nós aqui essa questão. Buscai e achareis. E aí a gente pergunta, o que estamos buscando? Onde nós estamos focando as nossas energias, os nossos esforços, né? A que questões eu estou me atendo mais? Como é que está essa situação para mim hoje? Essa é uma questão fundamental para nós estarmos refletindo. A afirmativa, buscai e achareis, ela também nos leva a uma outra meditação. Será que tudo que Jesus nos disse, que buscássemos, nós iríamos encontrar? É qualquer coisa, é tudo? Ah, eu quero, o que eu quero conseguir em termos materiais, eu quero trocar minha casa, eu quero que o meu filho faça um determinado curso, eu quero arrumar um trabalho. É isso que Jesus coloca? Então no decorrer da nossa conversa, no dia de hoje, nós vamos entender, nós vamos perceber que existe condicionantes para essa afirmativa de Jesus. E que ela está ligada a um propósito de vida mais amplo e não circunscrita à minha vida aqui na Terra. Então quais os objetivos do nosso estudo dessa noite? Primeira coisa, nós vamos relembrar, dentro desse, de todo o roteiro da noite de hoje, nós vamos relembrar do poder do Pai Criador, né? A sua bondade, a sua perfeição, a sua assistência e a misericórdia que ele tem a todos nós. Porque ele afirmou, ele foi afirmativo, buscai e achareis. Então isso aí sinaliza que nós não estamos sós, né? Nós temos velando por nós um Pai. E nós temos a sinalização de que as energias do universo, de que o fio condutor do universo nos liga um propósito. Que é a razão da nossa estada, neste momento, aqui na Terra. A outra questão que nós vamos estar percebendo também, é ampliar a ampliação do nosso entendimento da lei do trabalho. Porque nós vamos verificar que se eu ficar inerte, nós somos energia, mas se eu ficar inerte e não tiver nenhuma iniciativa na vida, as coisas não vão acontecer. Porque é da lei do Criador, a lei do trabalho. E tudo no universo está em movimento. E nós também temos que nos movimentar na direção daquilo que nós almejamos realizar. Daquilo que nós almejamos encontrar. Associando aí uma outra lei divina, uma lei natural também, que é a lei da vida em sociedade. Nós sabemos que é na relação com o outro, nesse atrito com o outro, nesse confronto, nessa proximidade com o outro, nesse espelho que é o outro para nós, que nós refletimos as nossas angústias, as nossas dores, as nossas imperfeições, que os desafios aparecem. E aí nós vamos procurar respostas, soluções. para essas questões. Então, aí está esse movimento. Mas ele afirmou, busque, vá, e você vai encontrar. Agora ele colocou uma condicionante também. Tudo que você procurar, buscar, em meu nome, você encontrará. Então, não está perdido, não está dissociado. Tudo que você procurar, em meu nome, você encontrará. O outro objetivo vai ser o da bênção da reencarnação, que nós vamos perceber também, que se nós não tivéssemos a oportunidade de estar renascendo, de termos múltiplas vidas, nós não estaríamos hoje, aqui, conversando no nível que nós estamos. Nós estaríamos ainda naquele nível mais primitivo, bastante, de bastante ignorância e percepção da vida. Então, nós não teríamos atingido esse estágio. Da mesma forma que a sociedade não teria evoluído da forma que evoluiu, com tantas conquistas extremamente benéficas para a nossa vida. A um olhar, assim, mais grosseiro, a gente pode até dizer, não, benéfica, mas, por outro lado, tem as suas consequências. Claro, tem as suas consequências. Mas essas consequências são os desafios que nós precisamos enfrentar para aprender, para evoluir o nosso saber, a nossa inteligência e conquistarmos patamares maiores. Vamos verificar ainda a certeza da vida futura e também da força da nossa vontade. Porque, veja bem, buscai é um verbo de ação que diz, busque, vá. Se eu ficar inerte, se eu ficar parada, se eu ficar sem atividade, sem iniciativa, nada vai acontecer, não é verdade? Então, é preciso que eu entre em movimento e o movimento, repetimos, é natural da vida, a vida é movimento, né? Tudo se movimenta, nada está estático. Então, nós, nessa direção, nesse sentido, nós iremos, sem dúvida nenhuma, encontrar. Da mesma maneira que ele diz que sempre que batêssemos a sua porta, ela se abriria. São afirmativas do Mestre Jesus, certeiras, vivas, que não nasceram, não vieram com a doutrina espírita, a espírita, elas estão, desde lá da vinda de Cristo, ele já disse para nós, vinde a mim, ele já nos convida, ele já nos convoca, né? E esses acontecimentos vêm. Cada um de nós, ao longo da sua existência, das suas experiências, vai tendo, diante das suas dificuldades, dos seus desafios, das suas conquistas também, né? Os seus exemplos, as suas percepções de que essa verdade, ela é uma verdade ativa, ela é uma questão real, que isso realmente acontece na nossa vida. E aí, quando as coisas acontecem, a gente fala assim, nossa, mas como, cara, eu estava, eu não acreditava que eu fosse conseguir, que isso fosse acontecer, e no entanto, do nada, do nada, normalmente a gente se expressa assim, né? Aparece fulano e fala isso assim, assim para mim. Do nada, alguém telefona, né? E me diz isso assim, assim, ou me chama para uma atividade assim, assim, e nós não computamos, nós esquecemos de computar isso aí, ao trabalho que é feito pela providência divina, para estar nos atendendo. Da mesma forma que, às vezes, também, nós temos um atendimento, não especificamente daquilo que eu pedi, às vezes de algo até contrário, mas que, olhando a vida dentro da sua perspectiva, de continuidade, nós vamos verificar que naquele momento, era o que eu precisava, o que você precisava, para poder sair daquela situação, para empreender aquele esforço, e adquirir aquela conquista, né? De superação que você tanto precisava. Bom, então o conteúdo da nossa conversa está dentro do capítulo 25, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz lá, Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Observai os pássaros dos céus, e não vos inquieteis pela posse do ouro. Esses são os três assuntos que fazem parte desse capítulo do Evangelho, e que nós vamos estar trabalhando hoje. E aí na primeira parábola de Mateus, ele diz o seguinte, Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Então, a porta abre àquele que bate, e à nós, àquele que empreende, a procura, também encontra. E Kardec acrescenta para nós essa fala, esse conceito, extremamente interessante. Ele diz, Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem? Então, ele compara realmente, né, esse vínculo afetivo, esse vínculo amoroso da paternidade, do amor que nós já começamos a desenvolver aqui nessa relação filial com a relação do Pai Criador. Só que aí ele coloca o seguinte, o Pai nos dá aquele bem que é verdadeiramente bom para nós. E é isso que nós, pais, ainda não aprendemos a fazer, né? Muitas vezes nós fazemos concessões aos nossos filhos, aos nossos amores, né? Concessões, inclusive, perniciosas ao seu desenvolvimento moral, à sua educação, à sua aprendizagem de convivência no meio social. Nós damos aquilo que não é educativo, aquilo que não é instrutivo, que não constitui um aprendizado definitivo para a sua vida. Estimula o orgulho, pode estimular a vaidade, né? Pode estimular a ambição. E nós, porque nós não submetemos ao crivo desta lógica, desta razão, desta firmeza que nós ainda não temos porque nós somos ainda espíritos que não aprendemos a amar. Nós estamos na trajetória, isso já é maravilhoso, né? Mas ainda nós não aprendemos. Só que o pai, quando nós pedimos, ele é assertivo. Ele nos dá para a solução dos nossos problemas o que, de fato, nós estamos precisando. Ele nos dá a força, ele nos dá a coragem, ele nos mostra caminhos para que nós possamos encontrar as soluções para os nossos problemas. Mas, em qualquer dessas situações, é importante frisar, nós estamos em atividades. Nós não estamos de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam, que elas venham realmente por milagre. Absolutamente. Bom, Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. Então, fôssemos nós pedir e continuar parado, nós não vamos receber. Porque nós temos que caminhar no sentido da vida, no sentido do atendimento às nossas ambições maiores, no sentido de desenvolver tanto fisicamente quanto intelectualmente o nosso ser, aliás, essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Então, esta é uma questão importante. E aí ele acrescenta, pedir, olha bem, pedir sem a retaguarda de uma ação, a endossar-nos o anseio, seria o mesmo que tentar construir sobre bases ou demandar sem direito. Então, olha que fala, interessante essa fala. Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos, tem que ter uma base sobre a qual se assenta. E essa base não pode estar ligada a um objetivo estritamente material, ela tem que estar conectada com o propósito maior da nossa vida e com a certeza da vida eterna. Porque os bens que nós adquirirmos aqui, eles não que nós vamos transferir, levar, armazenar conosco, que serão inscritos em nossa consciência, não são os bens materiais, são os bens espirituais, são aqueles com os quais realmente nós aprendemos e que constituem o nosso grande tesouro. E ele ainda acrescenta, todo empréstimo em câmbio de responsabilidades essenciais reclama crédito e garantia. Olha que coisa bacana. todo empréstimo em câmbio reclama crédito e garantia. É que nem a nossa vida aqui. Bem mineiro essa, é que nem a nossa vida aqui. Se nós chegarmos num banco, numa instituição qualquer e pedirmos um empréstimo, se nós não tivermos lastro, se não tivermos garantia, nós não podemos pegar esse empréstimo. Porque ele precisa ser saudado. O banco precisa realmente se ressarcir desse valor para não ter incorrer em prejuízo para si ou para terceiros. E a lei divina é igualitária. Só que em primeiro lugar o retorno é para nós mesmos. Somos nós mesmos que muitas vezes estamos diante de uma oportunidade de dor, de sofrimento ou de alegria, de conquista também. E nós vamos ter que lidar com os desdobramentos dessa alegria, dessa conquista. E nós precisamos passar por essa experiência para aprender a lidar, por exemplo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa ambição. Nós precisamos dessas questões. Com a nossa paciência, com a nossa tolerância. Então, nesse caso, se eu não tenho garantia, esse pedido, ele não será, digamos que eu esteja com o filho, eu pego sempre o exemplo do filho, porque para mim é onde está a expressão maior do amor mais desenvolvido na nossa realidade. Então, se eu estou com o filho numa situação difícil, numa situação ruim, muito mal, passando muito mal, precisando, sei lá, de um socorro, que está às vezes até além das possibilidades terrena, que nós nos reportamos ao pai, ele atende sim ao apelo que vem do ímã do nosso coração. Nos confortando, nos amparando, nos sustentando, mas nem sempre, se aquela experiência é uma experiência pela qual eu preciso passar e ele também precisa passar por ela, a sequência dos fatos vão se desenvolver, só que o amparo, ele veio, mas ele veio numa linguagem diferente daquela que nós pedimos, que nós buscamos. vosso pai que estás nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Então, essa questão, ele vai dar aquilo que é verdadeiro, porque muitas vezes nós pedimos e não sabemos o que é bom, o que é melhor para nós e para o outro, para o qual ou para quem nós estamos pedindo. o Chico tem vários casos, várias falas, experiências que ele vivenciou e ele deixa isso muito claro para nós, ele nos traz, em toda obra dele, ele nos traz várias experiências de pessoas que passam por situações muito difíceis e às vezes era perguntado para ele, mas por que? E ele respondia, não, porque ele não está desassistido, ele não está desassistido, mas ele precisa dessa experiência, ele pediu essa experiência e sem ela ele não vai arcar, ele não vai atingir degraus mais elevados no seu processo de aprendizagem, na sua escalada de aprendizagem. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, os seus membros estariam atrofiados, a sua inteligência teria permanecido na infância. Aqui Kardec vem nos explicar, colocar para nós a importância do trabalho, da ação, da atividade em nossa vida. Quando Jesus diz, buscai, ele está nos estimulando a nos movimentar, a irmos, a operarmos, a agirmos no sentido de obtermos a nossa conquista. E ele continua, aliás, vai continuar mais à frente, ele continua dizendo mais, trazendo mais informações a esse respeito, falando da lei de sociedade, que nós já até mencionamos aqui também. Olha a fala que Joana de Angelis traz para nós a respeito dessa questão. Ela diz que o trabalho é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das satisfações das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Então, nós não podemos deixar, dissociar uma fala da outra, uma mensagem da outra, porque toda a obra do pai ela está em construção. Jesus disse para nós, Jesus nos disse, meu pai trabalha, meu pai ainda trabalha e eu também trabalho até hoje. E se nós olharmos a natureza, vamos olhar os eventos climáticos da natureza, nós vamos verificar que tudo está em movimento. Vamos olhar os pássaros, fazendo seus ninhos, alimentando seus filhotes, toda a natureza, o desenvolvimento de uma árvore, tudo é trabalho, tudo é movimento. Nada é estático. E é nesse processo de movimento, de trabalho, que nós vamos aprimorando, elaborando a nossa inteligência através das nossas conquistas, do nosso processo de aprendizagem. O trabalho nos proporciona três realizações muito importantes na vida. E todos nós aqui temos isso muito claro. Primeiro, ele fortalece o sentimento de dignidade pessoal. Nós vivenciamos essa experiência de estar em convivência com familiares, pessoas próximas a nós e com a sociedade onde nós estamos inseridos, vivendo, percebendo o quanto é difícil para a pessoa que não está ocupada, que não está trabalhando, que não está produzindo alguma coisa, o quanto é difícil para a sua dignidade, para a sua subsistência, inclusive, de forma mais digna, e para os seus anseios também. Kardec diz para nós, na medida em que nós evoluímos, os nossos desejos também avançam, os nossos desejos evoluem. A outra questão importante também, o trabalho torna a pessoa mais respeitada na comunidade em que vive. Essa fala é uma fala muito contemporânea, nós chegamos, eu vivi essa época de dizer assim, o fulano, a identidade dele é o crachá, né, é o crachá. Quando você chegava com uma pessoa, dizia assim, e aí, você, o que você é? Ah, eu sou engenheiro, eu sou contador, eu sou advogado, eu não falava o nome dele, não? Eu vivenciei essa experiência, provavelmente vocês tenham vivenciado coisas parecidas também, especialmente nos ambientes de trabalho. A pessoa não era identificada como tal. E estudos feitos, né, na década de 90, na década de 2000, trouxe a conclusão de que as pessoas que se aposentavam, elas passavam por um processo de muita dificuldade de readaptação social, e de condições de vida, porque ela perdia a sua identidade. e ela tinha dificuldade de reconstruir essa identidade. Isso é bastante interessante. E eu falo que isso é muito contemporâneo, porque hoje, hoje, né, nós não temos mais esse trabalho, esse vínculo, né, a maioria do trabalho ou das posições de trabalho que nós temos, elas não trazem esse vínculo empregatício. Então, às vezes, eu virava para o meu filho, hoje eu já estou me contendo um pouco mais, falava com ele assim, rapaz, mas você não trabalha, hein, olha bem, duas horas da tarde, três horas da tarde, você está conversando, hein? Porque são as mudanças que acontecem, né, é um novo modelo, é um novo estilo, e no entanto, ele trabalha até duas, três horas da manhã, né, ele faz a opção dele, ele vai na direção do desejo dele, ele busca o horário que ele quer trabalhar, porque ele pode trabalhar, o trabalho dele permite isso, nem todas as posições do trabalho permitem, mas a dele permite, agora eu falo da minha dificuldade de lidar com essa questão. E uma outra, uma terceira questão que o Caligari vem falar para nós, é que o trabalho também contribui para a sensação de segurança, de nossa segurança enquanto indivíduo, enquanto pessoa no mundo, né, da continuidade da nossa vida, das nossas necessidades, quando ele é bem realizado, e de nossa segurança pessoal também, quando nós estamos em operação, quando nós estamos em atividade, né, essa fala aí é do Caligari, e ela está lá em, nas leis morais. Bom, então só lembrando que o trabalho é uma lei natural, né, e daquela fala de Jesus que nós já comentamos aqui, que meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus, né, quando ele foi interrogado, quando ele estava, né, dialogando, quando ele estava interagindo com seus apóstolos, com seu povo, ele falando desta, desta questão. E lá, na questão 674 do livro dos Espíritos, tem uma pergunta bastante interessante, que diz assim, as necessidades do trabalho é lei, é lei, é lei é lei da natureza, eu estava pensando que era natural, já tem que vir de óculos. E aí, ele diz o seguinte, sendo uma lei da natureza, ela constitui uma necessidade. E aí, a resposta continua, mas nós paramos aí, né, então, essa é a, é o endosso dessa fala de Jesus, buscai, vá, haja, faça, né, e tem a outra questão também, a 675, que diz assim, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Essa, essa pergunta, ela é muito importante para nós. E os Espíritos respondem, não. O Espírito trabalha, assim, como o corpo. bom. Então, às vezes, nós pensamos que, nossa, tomara que eu desencarne de uma vez, que aí eu vou descansar. Né, essa é a notícia, né, que às vezes pode não ser tão boa, né, não vamos descansar. Mas para quem gosta de trabalhar, para quem vê no trabalho essa possibilidade de realização, isso é extremamente estimulante. E aí, Kardec ainda acrescenta, aliás, os Espíritos acrescentam para ele, que toda ocupação útil é trabalho. Então, não tem para nós essa desculpa de dizer, ah, mas eu não trabalho, ah, porque eu estou doente, ah, porque eu cortei a minha perna, ah, porque eu vou, eu vou fazer almoço, ah, por causa disso, aquilo, não. Toda ocupação útil uma prece é trabalho. Um pensamento positivo em direção a alguém que esteja no momento aflitivo é trabalho. Uma prece nesse momento em que nós estamos passando por uma situação de tumulto, de instabilidade no nosso país e em todo mundo é trabalho. Porque é energia, vibração energética que nós direcionamos com uma intenção positiva e que é aproveitada em benefício daqueles nos quais nós estejamos pensando. Poderia a humanidade progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? aí nós vamos ver o benefício da encarnação e da reencarnação. E olha a resposta que nós temos. As almas indo cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. não haveria pois razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por ser feito, estaria por começar. então, se nós olharmos, pensarmos que nós já estivemos aqui, que nós já fomos bastante mais ignorantes e viciosos, e que nós tivemos a oportunidade de muitas reencarnações, e que teremos outra, isso traz um conforto muito grande para nós, e aí nós já estamos vendo também a bondade e a misericórdia desse Pai que diz para nós, vá, procura que você vai encontrar, bata que a porta se vos abrirá. E ainda dentro do capítulo, lá no item observai os pássaros do céu, Jesus nos recomenda para que nós não ajuntemos tesouros na terra onde a ferrugem os vermes o corrói, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes o corrói. Ele está nos lembrando nesse momento, né, dentro desse capítulo, que essa busca que ele nos estimula, que ele nos orienta, que ele define para nós, né, ela não é uma busca dos bens terrenos tão somente. É óbvio que os bens terrenos nós temos que buscar também, mas nós temos que saber que nós estamos aqui de passagem e que o nosso destino é aonde, gente? Quando ele diz ali ó, ele fala que nós formemos, né, tesouros no céu. Que céu é esse? Onde está o céu? É uma pergunta que a gente tem que estar com ela bem ativada. Onde é que está o céu? Se nós voltarmos lá na questão 621 do livro dos espíritos, né, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus que os espíritos respondem na consciência, nós vamos verificar que esse céu é o nosso interior, é a nossa consciência, é o nosso eu interno. Então, é nessa individualidade que eu tenho que ajuntar os meus tesouros. E que tesouros são esses? É o tesouro de tudo aquilo que ele nos ensinou, que se resume num único mandamento, amai-vos os outros. É o tesouro da paciência, da tolerância, da fé raciocinada, da capacidade de esperar, do nosso esforço no sentido de conhecer as suas leis, no sentido de observar a vida. Porque a partir do momento que nós observamos a vida, nós vamos entender essa complexidade que se nos apresenta a vida. quando Kardec, quando foi atribuída a Kardec a missão de organizar, de estruturar a doutrina, foi dito para ele que isso não era um trabalho dele, mas que ele deveria realmente se preparar para isso. E essa doutrina, ela condensa tudo, tudo que nós precisamos saber. Pega o livro dos Espíritos, não tem nada em termos da doutrina que seja pertinente à doutrina que não esteja contido no livro dos Espíritos. E aí a outra questão que a gente pergunta também é o seguinte, nós sabemos que nos foi orientado que o nosso desenvolvimento se daria por duas asas, da moralidade e da inteligência. e nós não podemos conhecer o caminho as verdades se nós não formos a fonte beber da água da fonte. E a fonte não nasceu com Kardec. Kardec vem fazer atualizar essa leitura para nós. A fonte nasceu lá nos primórdios. Vamos pegar a primeira revelação. Vê da primeira, passou pela segunda, está na terceira agora. Nós já estamos na enésima encarnação. Olha quanto nós já aprendemos. Que maravilha. Mas vamos olhar para frente quanto nós temos ainda que aprender para interpretar esse buscar e acharei que Jesus dita, que Jesus orienta para que nós façamos. vosso coração está onde os vossos tesouros estão. Onde estão os vossos tesouros. Então, se eu estou focada, se eu estou vivenciando a minha experiência terrena aqui agora e toda a minha atenção está para as conquistas, para as coisas da matéria, se eu não estou percebendo, levando em conta que eu sou um espírito eterno, que eu estou de passagem por essa vida, que eu tenho, eu preciso organizar a minha bagagem de moralidade, como o evangelho cita para nós lá, as conquistas do homem de bem que nós ainda temos que fazer, eu vou deixar que todo o meu esforço fique direcionado à minha vida terrena, mas aí que nós temos que pensar que eu tenho que viver na terra como um transeunte, como um espírito que está em transição, o que é do espírito é espírito e o que é da carne é carne, não vos inquieteis pois dizendo que comeremos ou que beberemos ou de que nos vestiremos quando Jesus fala isso parece assim um pouco determinante essa fala aí, né tipo assim, ó pode ficar tranquilo que tudo vai aparecer né é óbvio que não é dessa forma é uma forma mais alegórica de dizer o que ele vem dizer pra nós é que nós não podemos ter essa inquietação nós precisamos operar e confiar na bondade na assistência e na misericórdia do pai e saber também que nós somos irmãos e que é nosso dever um ajudar o outro nessa transição nesses encontros né nessa passagem que nós estamos por aqui a terra olha o que Kardec acrescenta pra nós a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens de que ela dá segundo a lei de justiça de caridade e de amor ao próximo a terra ela tem condição de ter toda essa esse suprimento de que nós necessitamos só que muitas vezes nós criamos necessidades isso é uma coisa que nós precisamos estar muito atento até porque o nosso planeta está muito sobrecarregado nós temos que ter uma ética cósmica também para entender que nós não podemos sobrecarregar tanto o nosso planeta né e que nós temos que aquilo que é supérfluo para nós nós podemos estar ajudando o outro eu preciso viver daquilo que é necessário para mim aí você diz assim ah mas então eu não posso ter um carro melhor uma casa melhor pode você trabalha para isso você pode ter sim mas você não pode deixar que o seu eu interior fique focado nessa nessa conquista nessa realidade essa é a diferença essa é a questão quando a fraternidade reinar entre os diversos povos como entre as províncias de um mesmo império o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência do outro e cada um terá o necessário essa foi uma fala de kardec lá em 1857 que ela já é é dita mais à frente depois no evangelho e é uma realidade só que muitas vezes nós esquecemos dessa verdade nós vivemos e nos deixamos esquecer não vos afadigueis pela posse do ouro gente como como isso me chamou atenção hoje para o momento que nós estamos vivendo né esse momento de tanta disputa né de tantos desentendimentos de tantas de tantas questões sendo levantadas né pela posse da matéria pela posse da moeda do ouro né e já naquela época ele já dizia para nós né não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos olha bem não prepareis saco para a viagem nem dois fatos nem nem calçados nem cajados porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado né isso aí obviamente Jesus vinha falando isso aí quando ele estava orientando seus apóstolos para irem e difundir né a a doutrina né então ele diz não façais isso e aí nós vamos nós vamos olhar agora né o ouro a prata a moeda como ela ainda é importante ela é objeto de discussões de desentendimento de conflitos de guerras né no mundo né de discórdia não prepareis sacos para a viagem olha bem saco para a viagem não precisa levar nada né o que ele dizia nesse sentido não leve né não precisava dito no contexto daquela época porque naquela época onde você chegasse as pessoas davam né elas poderiam te dar acolhida né e era comum que desse naquela época até porque não havia essa estrutura de suporte e também não havia os riscos que haviam hoje então nós temos que trazer essas informações subtrair delas realmente aquilo que constitui um ensinamento a moralidade do ensinamento do Cristo e olhar a contemporaneidade dessa informação quanto ela é contemporânea na sua essência se nós pegarmos esse simbolismo todo e der uma atualizada nesse simbolismo a caridade e a fraternidade não se decretam em leis se uma não estiver no coração o egoísmo aí imperará cabe ao espiritismo fazê-la penetrar neles cabe ao espiritismo na medida em que a terceira revelação ela vem descortinada ela vem totalmente aberta né para que nós possamos assimilar toda essa mensagem de Jesus que vinha que foi falada de uma forma bem simbólica e que nós não interpretamos devidamente e que também não estávamos preparados para compreender né e uma outra coisa também não vivíamos num contexto de tamanha disputa um contexto tão conturbado como nós vivemos hoje então nós temos que contextualizar também as falas os ensinamentos de Jesus e tirar dele a sua essência que a paz de Jesus nos envolva que Deus nos abençoe nos fortaleça para que nós possamos nos empenhar na busca daquilo que é essencial para o nosso espírito para a nossa vida eterna nossa vida duradoura e que possamos também nos manter em ação em atividade como é do mandamento como é da lei muita paz que a sua graça que a sua e a sua vida essa e que a sua que a sua são Obrigado.